Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tenho certeza que alguns torcedores que ouviram a coletiva depois da vitória contra o São José pensaram em mim na hora que o Osório falou de Zappelli. Uma resposta muito legal em relação a qual o jogador preferia numa zona tão importante do campo que é a entrelinha, zona 14, meia avançada, como vocês quiserem. E ele acabou se aprofundando, fazendo algumas comparações. Para vocês entenderem que não parte de mim, eu vou botar a resposta do Osório e depois a gente troca uma ideia sobre o assunto. Na final das contas, Zappelli pode ser comparado a Bergkamp? Ou pelo menos dá para dizer que o Zappelli é o Bergkamp do Atlético? Vamos ouvir o treinador Juan Carlos Osório falando depois. A gente se aprofunda nessa análise. De todos os jogadores que has usado na zona 14 até agora, qual te gosta mais? Bruno. Por quê? Bruno Zappelli. Eu acho que... Os jogadores que jogam nessa zona, no caso de Lindemann, de Finlândia, jogando para o Ajax, o caso de Bergkamp, jogando para o Arsenal. O caso de Eric Cantona, jogando para o Manchester United. São jogadores que influem no jogo e no resultado. São jogadores com a capacidade de fazer goles e fazer passes. E eu acho que o Bruno é o mais completo de todos. De todos os jogadores que há... Pronto. Ouvimos o Osório. Vocês perceberam? Não fui eu que falei. O Osório compara Bruno Zappelli com os jogadores que tiveram uma carreira maravilhosa, né? Como o próprio Lichmanen, que jogou muito tempo no Ajax. Ele acaba citando o Eric Cantona também. Mas eu acho que o foco na resposta acaba sendo sobre Denis Bergkamp, craque da década de 90 ali no próprio Ajax. Depois foi para o Arsenal. Foi muito vencedor, fazendo uma dupla ali com o Thierry Henry. E, cara, eu fui até pesquisar o mapa de calor dos dois jogadores e deu para perceber algumas semelhanças ali em movimentação, né? O Zappelli entra menos na área que o Bergkamp, mas o mapa de calor do Bergkamp, ele é muito nessa zona de criação, nessa zona de construção, onde eu acho que o Zappelli acaba se destacando mais. Seguinte, meu povo, qual o meu intuito aqui? Eu não estou aqui para falar, cara, o Zappelli pode chegar no nível do Bergkamp, o Zappelli já é do nível do Bergkamp, não é isso. Mas eu acho que quando você tem uma resposta dessa vindo do Osório, que você pode gostar ou não do trabalho do Osório, mas é inegável o quanto o Osório entende de futebol, o quanto o Osório sabe do esporte, eu fico pensando, né? Qual foram os gatilhos para o Osório olhar para o Zappelli e pensar em Cantona, em Littmann e em Bergkamp? Porque eu acho que, no final das contas, nem o Osório está comparando os dois jogadores. Mas em algum momento o Osório olhou para o Bruno e aí pensou, pô, tem alguma coisa de Bergkamp ali, alguma característica, alguma solução, alguma artimanha. E eu acho que é importante lembrar quem foi o Dennis Bergkamp. O Dennis Bergkamp foi um, como eu falei, um craque, passou pela Ajax, passou pela Inter de Milão, passou pelo Arsenal, muito relevante na seleção holandesa, que foi uma boa seleção holandesa ali, principalmente no final da década de 90, fazendo uma excelente Copa de 98, muito, inclusive, o Bergkamp tem um gol absurdo na Copa de 98 contra a Argentina, que ele domina o lançamento, traz para dentro, bate três dedos, um dos gols mais bonitos, que eu lembre, pelo menos, de Copa do Mundo. Só que era um jogador muito técnico. Era um jogador, quando a bola caía no pé dele, ele tinha soluções sempre muito rápidas, soluções sempre num piscar de olhos. E eu acho que talvez esse seja o grande ponto de comparação aos Apelli. O Osório fala, jogadores que influenciam, jogadores que acabam condicionando o jogo, e acho que sim. Porque quando você tem um jogador dessa capacidade técnica, é natural o time procurar esse jogador. Jogadores que não tenham tantas soluções, jogadores que não tenham tanta capacidade de desequilíbrio como esses jogadores específicos. Então, você acaba condicionando o jogo, porque quando você entra no final do segundo terço, no início do terço final, você precisa de jogadores que encontrem caminhos, que direcionem caminhos. Por quê? Porque é tudo mais congestionado, é tudo mais checheado, a pressão é muito maior. Então, é natural que a qualidade precise falar mais alto nesse cenário. Aí você tem, cara, desde o drible, a gente percebe, por exemplo, como o Zapele é um excelente driblador. Seja no drible de corpo, seja quando ele vai para um contra um, mesmo não sendo aquele ponto de velocidade, mas tem essa capacidade do drible. E também no passe, na finalização. Eu acho que o Zapele, ele ainda precisa melhorar nesse aspecto de finalização. Eu acho que se o Zapele cresce nesse aspecto de finalização, vira um meio, assim, muito completo. Mas a questão do passe, a questão de pensar um, dois segundos à frente do marcador, do drible, de estar conseguindo ganhar campo numa facilidade muito grande, de conseguir criar soluções numa facilidade muito grande, mostra que, óbvio, o Bergkamp está com o nome marcado na história, está com o nome tecnizado, acho que na história do futebol, como um dos jogadores de melhor solução. Mas eu acho que a classe do Zapele, a capacidade técnica do Zapele, a capacidade de passe do Zapele, a capacidade de desequilíbrio do Zapele, num futebol brasileiro que o jogo é cada vez mais físico, o jogo é cada vez mais mecanizado, esse improviso, essa imprevisibilidade, cara, fazem o Atlético que tem um dos melhores meios do futebol brasileiro. A imprevisibilidade do Zapele, ela é impressionada. Em muitos momentos, até quem está vendo o jogo, fica impressionado que o passe mais fácil está do lado dele. Mas, ele tem até um maior número de erros por acreditar que às vezes o passe mais fácil, o passe mais burocrático, o passe mais, assim, menos agudo ali, ele vai te oferecer menos. Então o Zapele tem capacidade técnica para arriscar e coragem para arriscar porque sabe que vai ter esse retorno. E a impressão que eu tinha vendo o Bergkamp, vendo o Cantona, o Leachman eu confesso que eu vi menos, mas, assim, eram os jogadores sempre muito dispostos a arriscar. Eram os jogadores sempre muito dispostos a entregar algo que nem todo mundo vai entregar, até porque nem todo mundo está disposto a fazer esse tipo de lance. Nem todo mundo está disposto a ter uma chance alta de errar. Então, acho que ninguém tem dúvida que o Zapele é um dos principais jogadores do Atlético. E eu acho que nessa questão técnica, talvez seja o principal jogador do Atlético junto ali com o Fernandinho. O ponto é que o Fernandinho, ele faz coisas dentro do jogo, ou as exigências dele dentro do jogo são menos, desafiam menos ele. Eu acho que se o Fernandinho jogasse mais perto do gol, talvez a gente visse a capacidade técnica do Fernandinho brilhando ainda mais. mas como é um Fernandinho que joga numa zona de menos pressão, joga numa zona onde ele pega a bola, transiciona ali, tirando a bola do pé dos zagueiros, levando mais pra frente, o jogo dele, ele pode ser um pouquinho mais simples. O jogo do Zapele, pra ser diferente, o jogo do Zapele, pra ser acima dos seus concorrentes e numa necessidade que o Atlético tende a precisar, porque, como eu falei pra vocês, é um time que precisa dessa cota de talento, precisa dessa injeção de talento, ele precisa estar sempre arriscando, ele precisa estar sempre fazendo diferente e ele tem condição de fazer isso. Porque uma coisa é o Zapele tentar fazer diferente, outra é o Canop. Você acha que o Zapele e o Canop tem a mesma condição de fazer diferente? Não tem. Então, une coragem, imprevisibilidade, capacidade técnica e o jogador que ainda tende a crescer, evoluir, a ser melhor cada vez mais, cara, eu acho que desde que ele chegou é o que eu falo pra vocês. O Atlético, ele tem um projeto de craque. O Bergkamp, pra mim, foi craque. No meu conceito de craque, o Bergkamp foi craque. O Zapele vai chegar lá? A gente não sabe. Mas que tem um potencial ali, que tem a capacidade ali, eu acho que é inegável. Ao ponto de eu ver, eu tenho certeza que vocês enxergam e do nosso técnico Osório V e lembrar de alguém tão acima da média como o Bergkamp. Eu vou contar uma história pra vocês do Bergkamp que eu fiz pra, assim, eu fiz uma pesquisa pra desenvolver esse vídeo aqui, pra produzir esse vídeo aqui com vocês. eu descobri que o Bergkamp, ele tinha medo de avião, cara. Eu não sei se vocês sabiam disso. Em muitas viagens, ele deixou de ir ou foi antes e tentava outros caminhos porque tinha pavor de avião. Ele presenciou um acidente de avião com alguns companheiros dele no início da carreira, algo do gênero, e acabou sendo algo que condicionou um pouco a carreira do Bergkamp, assim. Então, um detalhe curioso, assim, uma mini curiosidade. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.